Bom, e a gente agora, né, vai falar do paintball. Você sabia que tá sendo usado por algumas empresas pra ajudar na integração das equipes? Pois é, e a Priscila Andrade... Opa, gente! Quase errei a cadeira aqui! E a Priscila Andrade foi conferir como isso funciona. E mostra agora pra gente, né, daquele jeitinho peculiar. Putz grila, Priscila! Atenção, pessoal, todo mundo reunindo aqui pro paintball da interação de grupo! Vou falar pra vocês, tá vendo esse pessoal aí? Tudo família da SBT interior, gente. Só que a gente não tem muita interação no dia a dia. E tá entre nós, a gente tem ali um pessoal meio problemático. Mas é fofo de gente! Sabe como é que a gente consegue colocar tudo isso pra melhorar a nossa interação? É agora! É no campo de paintball! Agora, uma coisa é certa. Já me falaram que tem gente aí que já veio preparado. Será que vale esse café com leite? Vale? No dia a dia, o Felipe é um auxiliar financeiro. Ele cuida do dinheiro, sabe como é que é? Passa todo dia no escritório. Ele é auxiliar administrativo do SBT. O Júnior também e passa boa parte do dia atrás de uma mesa. Já o Luciano, modelo, o homem que fecha os contratos de marketing, vive viajando. Quase não para na emissora. E o Mário, então? Ele é o nosso apresentador do SBT Esporte e nem tem muito contato com os meninos. E nem com a Priscila, a louca. Por isso, neste episódio, vamos juntar esses cinco para jogar paintball. E aí, a transformação começa. Olha, o que eu acabei de descobrir aqui é que eu achei que a gente ia jogar em grupo. Mas tá vendo como já tá acontecendo? O pessoal aqui já dividiu. Então a gente vai ser um grupo contra o outro e ninguém escolheu para o grupo. Você já brincou disso, não? Nunca brinquei. Mas você sabe como é que funciona? Sei. Como é que é? A intenção é acertar o adversário, né? Mas você sabe que não é isso por dentro. É para trabalhar outra coisa, querido. Ah! É descontar a raiva do serviço? Não! Tem gente nessa equipe que tá com a intenção errada, hein? Mário, você que é o líder do grupo adversário, pelo jeito, né? Como é que vai funcionar a logística aí? Tiro na Priscila. E morreu! Gente, mas não é esse o foco. A modalidade de paintball é para instigar o quê? A parceria, o trabalho em equipe. Não é, Luciano? Não, eu vou te defender. Você me defende? Eu te ajudo, eu fico ali na retaguarda te dando... Você me ajuda, Luciano? Você falou que ele é o único bonito. Tem estratégia, né? Mas aí vai da equipe, a equipe que monta na hora. E só vai. Entendi. Reserva aí para o meu grupo. Equipes divididas, hora de partir para o ataque. Peraí! Não, não, ainda não. O Fernando, o cara das regras, veio aqui para dar umas orientações. Toda vez que você toma um tiro da cintura para cima, as pernas não contam, está eliminado e vai sair da partida. Então a bolinha bateu, confere, estourou, trava, grita bem alto, morri. Morri! Tem que gritar? Tem que se acusar, porque senão você vai levantar e acaba tomando mais tiro. Regras explicadas, equipe pronta para combate. Em nome do rendimento do grupo. Mas não sei, rapaz, esse povo vai aprontar comigo, não vai não? O pessoal já está indo lá para a arena, mas eu não gostei não. A proposta para esse putz grila de hoje era trabalho em equipe e não atirem na piscila. Estou aqui me escondendo enquanto eles foram para lá. Eu vou ver se eu consigo aqui alguma dica do pessoal mais experiente. Olha, aquele senhor ali, calmo, tranquilo, se balançando. Deve ser um homem experiente nesse quesito de paintball. Como é que eu faço para não morrer e detonar todo mundo? A tática do paintball é avançar. Avançar? Isso, avançar. A sua ataca e a sua defesa. Entendi. Agora, armada com as informações, vamos embora para o campo, porque as equipes já estão lá, só confabulando. A minha equipe, Mário e Luciano. Nossa estratégia, avançar para encurralar. Mas essa estratégia não deu certo, não. Ai! Eu acho que eu dei um tiro no meu próprio pé. Olha só, levei um tiro na mão. Mas mesmo assim, né, a gente faz aquele golpe. Ai, ninguém me atirou, não. Minha equipe foi dizimada. É, mas a gente pediu revanche. Mas a revanche foi uma vergonha. Ai! Morri! Ai, isso aqui, isso aqui, é... Olha, eu vou te falar, é meio nervoso isso aqui. O pessoal fica atirando e não sabe para onde está. Estou falando isso, gente? Que estratégia eu quero, menina? Eu quero me defender. Eu quero sair viva daqui. Ai, como é que isso foi acontecer, meu Deus? Eu não entendo. Era para fazer o quê? Trabalho em equipe, em interação, grupo, pensamento junto. Eu só vi, cada um foi tiro, não sei de onde veio o tiro. Fernando, me ajude. Essa é a essência do paintball. Na verdade, como foi a primeira vez de vocês, faltou um pouco de posicionamento. Mas é assim mesmo. Com o tempo, o pessoal vai pegando prática e joga bem melhor. Quem é que procura essa modalidade, Fê? A gente atende desde criança, acima dos 12 anos, até idoso. Joga bastante, gente. É bem eclético, homem, mulher. O que eu vi aqui, a essência, são obstáculos com carros, grades, pedaços de madeira, tudo para servir de obstáculo. E de verdade, não dá para vencer um jogo sozinho. Não, não precisa de uma equipe. Pessoal, onde é que vocês estão, gente? Pessoal, está subindo uma fumace aqui. Tchau, tchau.